Os caras vão me matar, velho. É tipo isso, né, Lucão? Não, mas ele sabe as frases do Tarde tudinho, mano. Ele sabe todas, velho. What the fuck, cara? Ai, meu Deus do céu. Meu coração. Ele sabe todas as frases, velho. Filho. Fotos do Bucky de calcinha. Na internet, fotos do Bucky de calcinha. Que isso, cara? Vamos lá. Cara, aqui a cal. É imortal, pô. É imortal, não tem outra cal. Pô, agilidade. E aí a gente vai ter o Grock pra dar speed também, tá ligado? GG, mano. Mano, mas faz a spalling da área de totem, não? Ou você acha melhor essa daí? Ah, tem instalável lá, né? Ah, tá com lag de novo essa porra, velho. É, velho. Tá pior do que na outra partida, pelo menos o meu. Tá 300 de ping aqui, mano. Ah, exatamente, que é exatamente a mesma coisa. 344. Nossa. Esse jogo tá uma delícia hoje, hein, rapaziada. Virou stand-up? Não, essa aqui a gente não tá mais jogando pra ganhar, velho. Não, essa aqui é a gente não tá mais jogando. Er. Ah. Ah. É. Ah. 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 o meu Deus do céu que tá acontecendo eu tô matando os caras que eu tô nem vendo é o novo modo modo um pouquinho de alto pode crer mano o que que tá acontecendo aí o término só avança e o novo modo loucuras no reino E aí o problema que o leg está tão alto que não tem dano que não pega eu tô só batendo aqui velho tá acontecendo meu pai e é isso velho meu Deus pega aí na pega tá aí E aí Ah o vivo todo vivo velho E você não é um batalhão! Morreu ainda velho Até agora eu não morri nenhuma Termina de ficar muito rápido Eu vou fazer ainda aquela outra carta Da speed Meu Deus do céu Ainda bem que a Sky é do nosso time Vamo rapaziada, vamo Espira 1 Espira 1 Espira 1 Espira 1 Pare do ventilador do Kriya Olha o ventilador Arno aí É, vai falar que é ruim agora, duvido Caralho Tá Reza lenda se ele mirar no chão ele sai voando Mas sai na lenda não Na lenda não Na lenda não Passaram a visão que o Grok é meme Passaram essa visão aí Ih, quem é que tá falando isso? Quem foi o maluco? O louco Fora da casinha Caralho velho Não dá não aqui Onde vocês arranjaram esse cara velho O Bilu Teteia Onde você acha que a gente arranja ele velho? Na live eu tordei Ah, pode crer mano É, faz sentido E aí 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 Meu Deus do céu como é que eu não morri ainda velho E aí E aí Ele já ainda não morreu em Mano eu ainda não morri velho Pã A Tyra tá aqui Cadê ela? A Tyra tá aqui A Tyra tá aqui rapaziadinha E aí E aí E aí E aí E aí Ai mano, que lag Ai velho, burrou tudo Não deu mano, mataram Agora moeu rapaziada Fazer resiliência Não, não de novo Guarda ult? Com certeza É melhor guardar mano Falou meu mano, piroquinha Até a próxima velho A mãe que a ult vai ser agora hein meu mano Agora é hora Agora não Fala do terrestre 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 Agora hein meu mano vegeta Fica esperto ai velho Ai velho Como é bom jogar paladins Fazer reju aqui ó Relaxa vai matar 6 Vai matar até do nosso time Player médio de paladins Vai olhar termos com provisões E vai falar que a pessoa é maluca É, exatamente Salve Yuri, como você ta meu mano? Só pancada é mano Player médio de paladins Vai olhar essa comp e vai falar que nós ta trolando Player médio Só os off médio Agora meu mano vegeta Subiu ali e ultou velho E ai Ta fraco Olha o cria fazendo a boa Me salve a rei meu povo Mano a velocidade do termo Puta merda cara Me salve a rei meu povo Mano a velocidade do termo Puta merda cara Põe 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 Rapaziada volta ai Põe Põe a velocidade velho agora eu consegui fazer alguma coisa pega esse termo velho a gente tá direito ai ai todo balanceadinho esse tal de ando o que achou do nerf no ando Tardin eu adorei amei mano tá acontecendo que foi aí cria tentei cara o Togo espera um da ult Meu nick é rei do backdoor, 1, 2, 3, hein? Só não matar ninguém Eita, mataram Aí, matar aqui, pioram Atalha passou, bati, cara Eles viram, eles viram Nossa, pra eles finalizassem com o backdoor ia ser da hora, hein? 30 segundos Caralho, eles viram a doido Aqui eu puxe, hein? Que puxe, hein? Pode deixar ficar 3x3 não, que é azar, velho Fodeu, agora fodeu Fodeu, agora fodeu Eu também tô venendo da arma Resiliência, que aí ninguém para o time, velho Caraca, não consegui fechar o último item Você ultou, Vegetto? Ah, mano, tinha que esperar a calco Aconteceu com o Andro É, eles tiraram a cartinha aqui Da queimação no Andro, tá ligado? Mas faz tempo já Vocês estão preparados pro próximo passe? Aquela skin linda do Caspian Pra fazer o skin do Buck, ninguém quer Se fosse o Buck ali As meias Uma maravilha aquela skin Caspian sacudo Foca meia aí, time Foca meia aí Deixa o Fernando morrer na arma, tá ligado Como é que eu morrei na ult, velho? É, acho que aqui moiou Grupa aí, gente É, agora fodeu Alguém chega lá? Todo balanceadinho ele Falei, 3x3 era azar, velho Cara, o que aconteceu com minha ult ali? Por que ela não saiu, velho? O Andro está balanceado Me falaram isso Caraca, eu nem sabia que o da rabada Era fake ult de Terminus, velho Eu acho que eu consegui fazer essa proeza Pelo amor de Deus Olha esse Terminus, velho Relaxa, Dodinha Caraca, mano Eu tô impressionado com Terminus Meu amigo Meu amigo Vouяют a mão